Música Tum, 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 tum Tum, tum, tum Ubi Goro Quezafira Zora E leve com você A Alcarina do Tempo Use-a e abra os portões do tempo Finalmente Excelente trabalho Caru do Toro Como pensei Você seguiu bem os meus planos Você levantou os portões Do reino sagrado Agora finalmente Eu podrei tomar o poder Que é meu O direito A Master Sword É uma landa sagrada Que não pode ser tocada Por corações impunas Seu espírito foi selado aqui Por sete anos E agora que você já tem Idade suficiente Chegou a hora de você Despertar Como o herói do tempo Você entende E aceita esse destino Então vá O destino do reino Está em suas mãos O destino do dom Os 8 Os 9 Os 10 Os 13 Os 13 Os 12 O que é isso?